Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os inscritos neste canal, canal Diz a Verdade Santos, canal de interpretação dos sonhos. E hoje eu quero falar sobre sonhar expulsando demônios. O que significa sonhar expulsando demônios? Se inscreva neste canal, dê um joinha, compartilhe, porque neste canal também já tem dezenas de sonhos e suas interpretações. E certamente terá também muitos sonhos e suas interpretações. Nós sabemos que os sonhos muitas das vezes são revelações de Deus para o nosso dia a dia. E hoje é a interpretação do sonho. Sobre o sonho é sonhar expulsando demônio. O que significa? Bom, sonhar expulsando demônio é sinal que você terá autoridade na área da libertação. Você terá autoridade contra as trevas, contra os espíritos malignos. Porque na epístola de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra as potestades do ar, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Então, no mundo em que nós vivemos, tem o mundo físico e o mundo espiritual. E a nossa luta de um cristão, de todas as pessoas, não é contra a pessoa contra a pessoa, mas é contra as hortes espirituais do mal. Então, se você sonhou expulsando demônio, é porque você terá autoridade espiritual. Porém, também, se você sonhou ou ainda sonha expulsando demônio, mas você não consegue, você tenta expulsar os demônios, mas você não consegue. Então, isso é sinal de um alerta de Deus para com você, que você está sofrendo ataques espirituais e que há uma legalidade na tua vida. Há uma porta, há uma brecha, que você está dando brecha para o lado das trevas. Como, por exemplo, não está andando conforme a palavra de Deus. Por exemplo, ainda a pessoa gosta de falar umas mentiras. A pessoa tem raiva no coração. A pessoa tem inveja. A pessoa tem ira no coração. Por exemplo, se você sonhou expulsando demônio e você não consegue, é porque talvez você tenha um ressentimento contra alguém. E isso tudo você tem que limpar do seu coração. Porque todo tipo de raiva, todo tipo de ódio, todo tipo de inveja, todo tipo de mentira, até mesmo pensamentos imorais e imoralidade, tudo isso são portas para que o inimigo entre e ataque. Então, se você tem sonhado expulsando demônio e você não consegue, você tem que fazer um auto-check-up na tua vida para ver como que você está conforme a palavra de Deus. Então, você tem que procurar obedecer a palavra do Senhor. E quando você estiver obedecendo a palavra de Deus, limpar o seu coração, perdoar aquele que te fez mal, perdoar aquele que por algum motivo te humilhou e você não consegue perdoar, então comece a perdoar antes que o mal entre por essa porta e atinja a tua vida, atinja tudo que você tem. Então, se você sonha expulsando demônio e consegue, é porque você está no caminho certo e Deus vai te usar muito. Mas, se você sonha expulsando demônio e você não consegue, é porque há uma legalidade, há uma porta aberta que o inimigo está te atacando por aí. Então, procure obedecer a palavra de Deus. Limpe o teu coração, limpa a tua alma, esqueça de tudo, perdoa e comece a praticar a palavra de Deus, porque aí nos próximos sonhos, você terá autoridade contra os demônios, contra o diabo. E na vida real, você também vai ter autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva neste canal, se inscreva aí, dê um joinha, compartilhe e Deus vos abençoe.